O Plaza Eldorado apresenta agora os seus preços imbatíveis. Compare só e compre com quem tem nome e tradição no mercado. Tô aqui junto com o Edmundo. Bom, velho Edmundo. Tudo bom, Edmundo? Jóia. Sessão masculina do Plaza Eldorado pra você. Não perder mesmo. A gente vai começar mostrando calça social. Essa aqui é em Panamá, Edmundo? Panamá, duas pregas. Duas pregas, olha aqui, ó. Bolsinho, bolso atrás, italiano. Quanto você tá vendendo essa calça aqui, ó? 79 mil cruzeiros. 79 mil cruzeiros. Tem assim, ó. Beige, marinho e preta. Só 79 mil cruzeiros. É só comparar os preços que você vem comprar com certeza aqui no Plaza Eldorado. Agora aqui tem camisa de flanela. Pode ser xadrez ou então lisa, né, Edmundo? Camisa de flanela você vai tá vendendo a quanto? 39 mil cruzeiros. 39 mil cruzeiros só. Flanela bem quentinha com bolso na frente, ó. O inverno tá aí. E uma camisa de flanela vai sempre bem, né? Só 39 mil cruzeiros. Muito barato no Plaza Eldorado. Aqui tem colete também em lã acrílica. Olha aí. Que legal pra você colocar por baixo do terno, do costume. Só 29 mil cruzeiros. Também bege, marinho e cinza. Sapato social e semissocial. Em pelica? Em pelica. Quanto, Edmundo? 99 mil cruzeiros. Só 99. Olha os modelos que tem que você encontra aqui no Plaza Eldorado. Agora pro frio também, olha. O modelo mais esportivo. Jaqueta, essa em popeline. 95 mil cruzeiros. Toda forrada. Parece um edredom, gente, ó. Com zíper na frente aqui, ó. Tampando tudo. Muito legal. Tem nessas cores aqui, ó. Olha só. Preta, vinho ou então cinza. Só 95 mil cruzeiros. Aqui também tem jaqueta de nylon com capuz. E aplicação aqui. Olha que modernona. Por quanto, Edmundo? Também 95 mil cruzeiros. Usei a sessão masculina do Plaza Eldorado arrepiando pra você comparar e comprar com quem tem nome e tradição. Não vai marcar bobeiro e pagar mais caro. Venha comprar com o Plaza Eldorado. E daqui a pouquinho eu volto da sessão juvenil. Infanto juvenil e bebê também, né, Edmundo? E moda feminina junto. Então dá um tempo que o Plaza Eldorado volta ainda no sábado.